Caldeirão, 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 Paulo Aqui na Assembleia Legislativa TV Caldeirão Mostrando a verdade, a pura verdade, nu e crua Com o nosso presidente da Casa Legislativa de Feira de Santana Ele que tem lutado, que tem dado demonstração de amor Por Feira de Santana e por sua Bahia Veio aqui para defender a tese, a bandeira de Feira de Santana e do seu povo TV Caldeirão, um momento importante? Sim, com certeza, a Paulão, a todos da TV Caldeirão A todos os telespectadores Feira de Santana, hoje na Assembleia Legislativa Deu demonstração de que luta pelos seus interesses Não só o Poder Executivo, o prefeito Zé Ronaldo Mas a Câmara, aqui representada por 14 dos seus vereadores Que veio exatamente hipotecar apoio ao prefeito E dizendo claramente na Comissão Territorial De que nós não podemos perder nada Feira de Santana é uma cidade pujante Ela entende os interesses dos outros municípios Desde que esses interesses não venham prejudicar a nossa cidade São 100 quilômetros quadrados que Feira de Santana pode perder Por ingerência, por capricho político De alguns políticos que estão interessados em defender o seu voto E prejudicar a cidade de Feira de Santana, presidente? Sim, Paulão, você que conhece muito bem Jaguara Que é nativo de Jaguara Eu vou te dar uma ideia do que a C está fazendo A questão com o São Gonçalo A polêmica é muito maior por conta da questão da Boticário Mas Jaguara, a parte que tira de Feira de Santana para Anguera Pega a escola Maria das Graças Mendonça Quando foi que aquela parte daquele território fez parte de Anguera? Tanto não é que Feira da Assustência e tem uma escola O município não está brigando só para permanecer com a área Que está nos seus limítrofes relacionado a São Gonçalo E sim também Antônio Cardoso, Anguera, Tanquinho e Coração de Maria O município de Feira não quer nada de ninguém Mas quer prevalecer aquilo que é seu Pré-candidato a governador da Bahia O Rui Costa quer estuprar a cidade de Feira de Santana Como é que o senhor vê esse termo pesado, pejorativo Que usou de estupro pelo deputado Carlos G. Wilson? Olha, o deputado Carlos G. Wilson é um grande parlamentar Conhecedor das ações do governo aqui na Assembleia Se assim ele falou é porque conhece muito bem as ações desse cidadão Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão Caldeirão Paulão Das ações do governo Caldeirão, Caldeirão Paulão Obrigado.